Pô, vai ajudar? Tem um fundo, mano. Fala o nome daqueles... Aqueles fãs de Iphone, vocês? A gente só trabalha com... E aí, mano? Uau, assim, malemar! Puxaram a voz em mim? Jogaram a voz lá no Wagner, nós, muito, mano. Nem pra panelinha, cara. Ah, mano, lá no Cavana faz muito tempo, mano. Muito tempo, mano. Pode ficar do Airpods? É, eu tenho. O Airpods só para comer, né? O Airpods só para comer, né? O IPhone, o Xiaomi... É só para comer, né? É só para comer, o celular. É só para comer. O celular só para comer. Tá. Bota aquilo na mochila aí. Bota aquilo na mochila aí. Bota aquilo na mochila aí. Ó, não. Ó, olha o cara lá! Olha o cara lá. Obrigado. Dá uma manhã, dá uma manhã. Não deve mais comigo. Dali está aqui, tudo bem. De boa. De boa, de boa. Vai tomar uma vez aí. Pode levar. Pode levar. Dali está. Dali está. Abre a porta, Dali. E aí, mano? Não! Assim, malemar! A gente jogava bola lá no Wagner nós, muito, mano. Nem pra panelinha, cara. Ah, mano. Lá no Cavana faz muito tempo, mano. Muito tempo, mano. A gente vê esses fones, né? A gente vê esses fones, né? Você quer o Airpods? É. A gente tem o Airpods. O iPhone é só por comer, né? O iPhone, o Xiaomi... É só por comer, né? É só por comer. O celular é só por comer. Tá. Bota aquilo na mochila aí. Tá. Bota aquilo na mochila aí, mano. Bota aquilo na mochila aí, mano. Bota aquilo na mochila. Olha, mano, o smilingou cá. auch oi... Cadê isso? Cadê seu nomeo...? Tá aqui, hein. Tá bem chamadoira, mano. A gente tá... A tem esses aqui, é um momento. Viname la T cruze monarch lá. Mota óелен! Vota toda ela! Uma máquina, sabeginha! Um rato, unex! Um rato,cies! Vota a sua ro reprodução! Mota um rato! Abre a porta, tá ali! Abre a porta, tá ali!